Não faça isso. Não abra essa caixinha de presente. Não me peça pra casar com você. Eu não posso deixar você fazer isso comigo. Antes de te conhecer, eu costumava ser uma vadia. Todo mundo no trabalho me considerava uma piranha. Ninguém realmente gostava de mim. Aquelas pessoas que eu te apresentei como sendo meus amigos, na verdade eles não eram meus amigos, tá? Eles estavam com medo de mim. Antes eu nunca disse por favor ou obrigada num restaurante. Eu nunca sorri ou gargalhei das piadas de ninguém. Muito pelo contrário, eu sempre fui rápida com os insultos e com as ofensas. Agora, agora eu tenho esses sentimentos, esses impulsos pra doar instituições de caridade, distribuir seu pó sem teto, dar abraço às pessoas humildes, ajudar uma velhinha a atravessar a rua, por aí vai. Você não vê? Você não vê que você me transformou numa pessoa agradável? Sabe o que me assusta? Me assusta que você vai abrir essa caixinha de presente e vai perguntar-me se eu aceito me casar com você. E eu vou aceitar. Puts! Eu vou apenas dizer sim e então me tornarei uma boa alma para o resto da minha vida. Isso é horrível. Isso é péssimo. Meu Deus! Coloca essa caixinha de volta no bolso. Porque o planeta já tem milhões de pessoas agradáveis e ele não precisa de mim. Eu sou uma safada. E é assim que eu quero permanecer. Desse jeito. Por favor. Eu não estou te pedindo. Eu estou te implorando. Não se case comigo!